E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é o Felipe, eu sou um dos organizadores do 4º Simpósio Brasileiro de Biologia e Conservação e hoje nós vamos dar início à nossa discussão que vai durar o ano todo, no pré-simpósio online. Como vocês já viram no site e nas nossas divulgações, a nossa ideia é chegar em dezembro no simpósio presencial e já ter conversado de várias coisas em relação à conservação da biodiversidade, a conservação socioambiental de vários temas. E para iniciar nesse mês de maio, nós vamos conversar sobre uma ação, sobre uma ferramenta, se assim a gente pode dizer, muito interessante e muito importante que nós temos aqui no Brasil, que são os planos de ação nacional. E hoje, para começar essa nossa conversa, a gente conta aqui com a colaboração da Patrícia Reis, Patrícia Bióloga, e a gente vai conversar um pouco sobre o PAN Cabernos de São Francisco. E principalmente, entender como é que foram geradas as metas, os objetivos, quem que participa, como é que faz para participar de um PAN. Então, Patrícia, muito obrigado mesmo pela disponibilidade. Eu sei que o tempo é restrito, mas que esse nosso vídeo vai ajudar e contribuir com muitas pessoas aí, no Brasil e no mundo, online, então, essa nossa conversa vai para o mundo todo. E para iniciar, eu vou pedir para vocês se apresentarem, contar um pouco da sua trajetória até hoje, e para depois a gente falar um pouco mais do PAN. Tá certo. Olá, pessoal. Então, como o Filipe já falou, meu nome é Patrícia Reis. Sou bióloga de formação, com especialização em administração e manejo, de áreas protegidas e o mestrado na geografia. A geografia veio muito porque esse ambiente subterrâneo me pegou e é uma paixão que a gente toma por esse ambiente. A minha trajetória, que tem um pouco da história do PAN, entrou nesse processo, eu trabalhei no Instituto Estadual de Floresta por muito tempo, então, fui gerente do Monumento Natural Estadual lá na Gruta Rei do Mato e fui também coordenadora do Sistema de Áreas Protegidas, SAP Vetor Norte, que é a região do Cacho de Lagoa Santa. Então, nesse meio tempo, foi quando iniciou a minha aproximação com o PAN Cavernas. E depois disso, depois dessa gestão no SAP, eu acabei me afastando do governo do Estado e hoje eu atuo como coordenadora do Núcleo de Ambiente e Unidade de Conservação do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade, que é o IABS, onde eu atuo também como coordenadora aqui do Escritório de Belo Horizonte. Estão contando um pouquinho sobre a história do PAN Cavernas de São Francisco, que é o nome grande, na verdade, é o Plano de Ação Nacional para a Conservação das Áreas Cásticas na Bacia do São Francisco. Esse PAN, diferentemente de todos os outros PANs que são coordenados pelo ICMBio, através dos seus centros que foi formado dentro do ICMBio, o CKV é o centro dentro do ICMBio que cuida do patrimônio espelhológico brasileiro. E como, quando você se trata de cavernas, você se pensa em um ambiente, é muito difícil você pensar numa espécie, né, onde é apenas uma caverna, o PAN Cavernas, diferente dos outros PANs, ele foi construído pensando em um sistema. Então, ele pensa na caverna e em seu ambiente de influência. Então, por isso que foi pensado o território todo da Bacia do São Francisco. E por ser um território muito extenso, esse Plano de Ação Nacional, pensando numa forma de gestão e monitoramento dessas ações e da implantação do PAN, ele foi dividido em áreas caísticas, né, como vocês podem ver no mapa. Então, essas áreas caísticas facilitou para o gestor, né, geral, apesar das organizações não governamentais, governamentais, sociedade civil atuar de forma direta. Vou explicar um pouquinho como se deu isso. Mas o CKV é o coordenador desse PAN. Então, através dessa divisão por ser um território extenso, ajudou nesse processo saber quem são aqueles atores de cada território, né. Esse PAN iniciou, saiu essa instituição de todos os centros, trabalhar com PANs, né, pela função ali. Teve a portaria em 2009, que é a portaria que instituiu o Plano Nacional de Conservação do Patrimônio Espeleológico. A partir dessa portaria, o CKV trabalhou na elaboração dos textos para fazer as primeiras oficinas participativas para construir essas demandas de ações e como você. Então, em 2009, o Senado trabalhou e começou a divulgar isso. Em 2010, iniciou as primeiras oficinas participativas. Essas oficinas participativas, elas foram divididas nos territórios e por eixos temáticos, para facilitar as instituições, né. Então, Belo Horizonte, por exemplo, teve oficina para tratar de mineração e turismo. Teve na Bahia, sobre pesquisa, né, teve oficina em Sergipe. Então, você trazia aqueles atores do território, né, que é... Ou compreendendo a realidade de cada região ali, isso faz problemas, né. Exatamente. De acordo com os eixos temáticos também, sempre eram convidados também atores, aquelas pessoas que atuam com determinado tema, né, que às vezes você tem o bioesperiólogo, você tem, né, quem trabalha com a geomofologia, a caixa, então, sempre trazendo esses profissionais e os grupos de espeleologia dos territórios e tal. Isso é uma discussão multidisciplinar. Multidisciplinar e participativa, né. Então, nesse primeiro momento, com essas oficinas, foi uma média de 130 participantes. Foi amplamente divulgado, então, assim, era aberto para todo mundo que tinha... que tinha afinidade com esse tema. Talvez muitos grupos foram convidados naquele momento, não participou daquela... Eu acho que o PAN ainda não... Ninguém sabia o que viraria o PAN. Então, eu acredito, né, eu acho que até no PAN Cavernas existiu muito isso. Ah, mas eu não participei e tal, mas foi amplamente divulgado. E os grupos foram convidados, mas eu acho que muita gente não botou fé nesse PAN que vai sair, né. Aí ficou aquele PAN, 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 né. Aí, com essas oficinas participativas, que teve essa participação, umas 70 instituições participaram. Então, diante dos eixos temáticos que foram trabalhados nessas oficinas, você saiu os grandes objetivos e, a partir dos objetivos, aquelas ações. Então, com as ações, a gente trabalhou prazos para início e termo de cada ação, quem era o colaborador daquela ação e quem era o articulador. Então, por exemplo, eu poderia ser articuladora de uma ação que, na verdade, eu era só aquela pessoa que iria viabilizar a juntar um grupo de espeleologia daqui, com um grupo de espeleologia dali, com a universidade. Então, os colaboradores são aquelas instituições ou entes que podem contribuir para que a ação saia do papel. Fazer uma gestão de pessoal ali. Exato. Fazer o meio campo, como a gente fala ali, né. Fazer o meio campo. Ou seja, quem são aquelas pessoas diretamente interessadas e quem são aquelas pessoas que já, às vezes, atuam naquele território, naquele eixo temático? Então, não necessariamente o articulador vai ser aquela pessoa que vai para campo pesquisar, ele vai procurar pessoas que são capacitadas, que estão interessadas e, claro, o seu perfil ou o perfil do seu grupo, né, ele bate com o que eu estou tentando articular aqui. Exatamente. Às vezes, o articulador, né, por exemplo, quando eu entrei eu estava no sistema governamental, eu era articuladora de certas ações, do IEF. De Minas. De Minas. Então, tinha a ação que eu buscava aquele parceiro. E hoje, vamos colocar dentro do PAN, né, vou explicar, a gente já está finalizando esse primeiro ciclo do PAN agora no meio do ano, mas mesmo eu como uma organização não governamental que posso articular uma ação para a minha própria instituição executar, não necessariamente eu vou buscar uma ação que eu vou executar. Eu posso ver uma oportunidade no edital e ser interessante para a turma lá de Sergipe, que já se vem desenvolvendo no trabalho, porque você tem um conhecimento do... E todas essas informações que eu estou falando, né, vocês podem acompanhar no site, que aí eu acho que tem todo o histórico desde a primeira publicação, né, e como se deu a formação nesse, no meio do processo, então, resgatando um pouco, voltando. A gente teve as oficinas, que foi de uma forma amplamente participativa, e dessas oficinas participativas, foram escolhas feitas ali pelo aquele próprio grupo, foram definidas pessoas para entrar no grupo assessor do PAN Caverna São Francisco. Então, esse grupo assessor, ele foi formado por instituições governamentais e não governamentais, né... Uma questão, para participar do PAN, necessariamente você tem que estar trabalhando em uma instituição governamental, até como pessoa física você pode participar de um PAN, não é isso? Até como pessoa física você pode participar nas oficinas. Se você tiver o conhecimento necessário ali, você pode participar. No seu caso, é interessante que você começou trabalhando pelo Instituto Estadual de Floresta, depois que eu tenho um tempo apoiando... Como pessoa física e agora como terceiro setor. Exatamente. Legal demais. Acabou que eu continuei, porque eu já tinha um envolvimento com a temática, eu entrei nesse grupo assessor, então eu faço parte desse primeiro ciclo do grupo assessor do PAN Cavernas. E esse grupo assessor, qual seria o papel desse grupo assessor? Teve uma portaria publicando esse grupo. Esse grupo era quem acompanhava a execução das ações ao longo do ano. E ao longo desses cinco anos, que é em 2012, foi quando saiu a publicação oficial do PAN, com todas as ações, metas, articuladores e colaboradores. E esse grupo assessor começou a se reunir anualmente para fazer essas monitorias de avaliação da execução. Então, cada articulador, cada pessoa do grupo assessor, ele era responsável por uma série de ações. E que perguntava ao articulador, e aí, articulador, você fez alguma coisa para essa ação acontecer? O prazo está acabando. Como que está isso? Então, esse grupo assessor foi muito para acompanhar a gestão e a implantação das ações do PAN. A gente reuniu agora, no início desse ano, foi a quinta monitoria e foi a monitoria também de avaliação. Então, a gente fez a quinta monitoria e a avaliação do PAN para entender assim, o que foi feito? O que nós aprendemos? E o grupo todo a gente aprendeu muito. O CECAVA, eu tenho certeza, também aprendeu muito, que é novo para todo mundo. Como muita gente não participou naquele primeiro momento, não valorizando talvez aquilo, ou não acreditando que seria de fato uma ação, o grupo que construiu também aprendeu muito com a execução. Então, ao longo desse tempo, a gente trabalhou muito assim, entendendo até ações que foram colocadas ali, duas ações que elas estavam com o mesmo objetivo. Então, esse grupo assessor, ele discutia e formava uma ação única. Vai refinando o pensamento inicial. Exatamente. Então, esse foi todo o processo do PAN, o PAN Casa de São Francisco, com o empenho de muitas instituições, e principalmente do CECAV, com uma equipe de coordenação que fez um belíssimo trabalho, que não é fácil, todos nós somos voluntários desse processo. Quando você fala de voluntariado, é difícil das pessoas se comprometerem, é difícil das pessoas estarem presentes nas reuniões, mas o CECAV, ele conseguiu articular muitas ações, então a gente vê até que o PAN Caverna São Francisco, até comparado a outros PANs, ele executou um número grande de ações. E o interessante é que quando a gente olha o PANs do Francisco e outros PANs, eles seguem um método, que a gente pode apresentar para uma tabela ou matriz, onde você tem tudo o que você falou, quem são os coordenadores, quem são os articuladores, quais são os objetivos, ter o nome de cada um ali e o período. Então é uma forma até da própria sociedade poder acompanhar, ou até conversar, ah, o articulador desse objetivo, ou dessa meta, essa pessoa, tal, eu acho que consigo contribuir, então vou entrar em contato com tudo isso. E aí você contou, Patrícia, a história de como foi pensado e ainda está sendo organizado o PAN Caverna São Francisco, o que é interessante, porque como você disse, é um PAN distinto, porque ele pega ecossistemas ou geossistemas, então é uma área muito grande no Brasil, então tem vários grupos regionais, cada um com seus problemas específicos ali, então é um PAN que abapa realmente muitas pessoas e de várias expertises ali, né? E como é que foi então, entrando um pouco mais nas definições do PAN e dos objetivos, como é que foi o pensamento inicial, por exemplo, qual que é o objetivo? Existe um objetivo principal do PAN Caverna São Francisco e desse objetivo principal tem outros objetivos? Como é que foram pensadas as metas? Foi tudo na primeira reunião? Ou a cada reunião anual ali que vocês encontram surgem novos objetivos, novas metas? Como é que se pensa isso, objetivos e metas para um plano de ação? Na verdade, a gente teve os grandes objetivos, né? Então, tem desde objetivos para conservação através, então, você tem fiscalização, você tem articulação institucional, regulamentação jurídica, né? Você tem a questão de ordenamento do uso turístico das cavernas, então, dentro, principalmente, eu acho que pode se destacar, né? Que foi primeiro feito essa relatoria em 2009, que a gente tem um histórico já de questões associadas a cavidades naturais, desde problemas de localização na hora de uma pesquisa, né? De um uso indiscriminado do turismo, quanto da falta de fiscalização, etc., da falta de procedimentos como portarias, etc. Então, a partir desses grandes objetivos, foram-se definidas as ações e as metas estavam vinculadas às ações. Certo. Então, por exemplo, é instituir roteiro metodológico e elaboração de plano de maneiro espelhológico. Então, essa era uma ação. Essa era uma ação que tinha que instituir. Tinha que instituir. Então, a meta é o quê? É ter um roteiro ali definido. Então, esse, por exemplo, foi feito. Aí, articulado pelo CK, foram realizadas várias oficinas. E tinha um prazo para isso. E tinha um prazo para isso. Um ano, dois anos. É, por exemplo, vai começar em março de 2015 para terminar em fevereiro de 2016. Aí, tem um articulador dessa ação. Dessa ação. Que tem que agilizar, então, os grupos, os colaboradores, né? E cumprir a meta. E cumprir a meta. Esse é o ideal, né? Esse é o ideal. Então, como você colocou a questão da sociedade civil, né? Que eu acho que é importante essa participação. Eu acho que o PAN, ele é uma grande forma da gente, enquanto sociedade, entender que nós somos grandes corresponsáveis por tudo que vem acontecendo no país. Eu acho que o PAN é um instrumento que o CK, enquanto órgão público, está como coordenador. Mas é justamente para a sociedade civil entender que o órgão público não vai fazer tudo sem a gente participar. Então, acho que como você colocou ele muito bem, eu estou vendo uma ação que eu tenho uma oportunidade, que é uma carência no meu município, ou na minha organização. A gente tem um grupo que sabe atuar com essa ação. E olha aqui, o CK, essa aqui, a Patrícia, que é articuladora. Nossa, tem um tanto de colaborador que é na universidade que eu nem conhecia. E aí, eu posso conversar com essas pessoas? Pode conversar com essas pessoas, entendeu? A todo momento, e eu acredito, não pode ser de outros PANs, as metodologias são as mesmas, mas é isso. O PAN-CAVé São Francisco, ele se torna imensamente, talvez, maior, porque primeiro que você passa por vários estados, e quando você fala de ambiente de caixa, você tem uma infinidade de especialistas para atuar nesse território. Então, você tem de gestão, a questão biológica, a questão física, então você tem de tudo. É legal demais que o PAN, o de cavernas principalmente, por ser algo grandioso, muitas pessoas, ele não se restringiu ao início inicial. Em 2009, como você disse, foi feito um chamado público ali, quem se interessou, botou fé ali no PAN, participou, mas atualmente, se uma pessoa, ela acha que pode contribuir com a expertise dela ou do grupo, ela consegue entrar no PAN, participar como um colaborador, então foi uma coisa aberta, comunitária mesmo. Outras instituições, por exemplo, que não estavam naquele momento e se vê como colaboradora, vir uma oportunidade em um edital e que possa executar aquela ação, então, eu tenho certeza que o CKV é aberto, que é um órgão coordenador desse processo, como os articuladores também. Eu acho que o grande objetivo não é pessoal ou institucional, o grande objetivo é a conservação do patrimônio espelhológico brasileiro, se pudesse, seria o PAN do território todo o casco brasileiro, que é uma grande discussão, talvez o grande desafio desse PAN, e apesar de que ele fez muitas ações previstas, muito pela articulação do próprio CKV, com o direcionamento de compensações espelhológicas para a execução de ações, a extensão territorial também dificulta muito, né? São atores distintos, são características distintas, você tem uma quantidade de cabezas no território, no outro é tão diferente, no outro é tão desconhecido. No outro você tem que achar as cabezas ainda. Exatamente, então é legal. Legal demais, Patrícia, né? A gente viu que o PAN de São Francisco, ele é muito amplo, são muitas pessoas de várias expertise, né? Muitos colaboradores. E como é que ficou em relação às metas? Já está indo para o quinto ano, o limite que vocês estipularam lá no início é de cinco anos mesmo, prorrogáveis, como é que estão as metas, as ações, algumas conseguiram realizar? Como é que está aí? É, agora foi a grande discussão desse nosso último encontro, né? Porque foi a quinta e última monitoria, né? Com ações previstas para finalizar até o meio do ano, aí. Então são ações que podem ser realizadas. E agora é análise assim, se esse PAN vai ter o segundo ciclo ou não, né? Entendi. Então, acredita-se que ele tem potencial de ter o segundo ciclo, que tem muita coisa por vir, muita coisa para ser feita, né? Então, mas para a realização desse segundo ciclo é convidar, então acho que a turma aí que está interessada e quer participar do novo PAN, é ficar atento, né? Porque aí vai ter outras oficinas para formar, para definição e tal. Acredito que muitas ações devem ser incorporadas, que são ações importantes, que às vezes foi realizada na área que acho que é um e não foi na dois ou vice-versa, né? Estou colocando, ou foi na três e não foi na dois, então são ações que devem ser reforçadas. E fazer essas oficinas para que se identifique quais as reais ações, como a expertise maior do CKV, de quem já atuou e girar, né? Trazer novas pessoas, formar um novo grupo assessor, com novas expertise, com a experiência adquirida, então esse primeiro ciclo a gente finda agora, no meio do ano, né? E aí, pela condução do CKV, é identificar essa continuidade de um novo ciclo de UPAN, que eu acho que hoje é a forma dos institutos, né? Dos centros de pesquisa vinculados ao ICMB e o trabalhar. Legal demais, Patrícia. Só para finalizar mesmo, na sua visão aí, como cidadã, como bióloga, você está satisfeito com o PAN São Francisco, com o que foi conversado esses últimos cinco anos, com as metas? Eu acredito que sim, né? Eu acho que para um primeiro PAN, né? Que é novo para o próprio órgão, desde a metodologia, foi muito aprendizado e eu acho que eu vejo que o PAN Cavernas, ele é um PAN de sucesso. Legal demais. É um PAN que quem quiser acompanhar no site, acho que pode disponibilizar de novo aí o site, você vai ver a quantidade de ações que foram executadas e a gente tem situações, que eu gosto de dar exemplo lá no Sergipe, que tem uma turma batalhadora e com a chegada do CKV, com a realização de oficinas, eles mudaram mais de 100% o número de cavidades naturais identificadas no território. PAN, então assim, tem forças tarefas que foram implementadas junto com o Ministério Público da Bahia, que já está começando a vir para Minas, né? Tem projetos de educação ambiental que foram implantados, tem ações para vir, então assim, eu vejo portarias, normativas, oficinas, talvez ações que o órgão poderia estar executando independente do PAN, mas o PAN obriga ele e faz com que a sociedade possa participar disso. Então, eu acho que é uma estratégia muito boa e eu acredito que a partir daí os novos PANs tenham mais sucesso e uma nova participação social. Legal demais, Patrícia. Eu agradeço mais uma vez aí pela aula aqui, pelos esclarecimentos, eu acho que os PANs são ferramentas para a conservação no Brasil essenciais, principalmente por essa característica, a participação de todos. É o restrito à academia, vem aos tomadores de decisão. Qualquer pessoa que se sinta habilitada em contribuir, ela pode contribuir, né? Eu acho que falando em conservação, né? Nesse pré-simpósio, que a gente vai conversar muito durante o ano todo, é que conservação tem que ser conversação, né? Temos que conversar aí com todos os atores, né? Somos só responsáveis. Exatamente. Não adianta transferir para o terceiro, você é parte. Exatamente. Então, finalizando a sua mensagem aí, pessoal, muito obrigado por assistir até aqui e vamos discutir aí, né? Na nossa, nosso portal, deixe seus comentários, se você tem conhecimento do PAN, se você tem dúvidas, né? Sobre o PAN, nós vamos discutir em outros vídeos também, com outros estudos de caso, mas já vamos começar aqui a fazer esse grande debate, né? Dos planos de ação nacional e outros planos de ação. Nós vamos trazer também alguns outros exemplos fora do Brasil, muito interessantes. E é isso aí, né? Vamos participar todos, né? Para a questão da conservação. Valeu demais, Patrícia. Valeu, Filipe. Toma a discussão. Um abraço, muito bem.